A escuridão noturna já passou E a estrela da alva posso ver O choro a noite inteira não parou Mas sinto a alegria renascer E muito em breve o sol irá brilhar E as flores novamente vão se abrir Eu sei que quando o dia clarear De novo vou cantar Meus lábios vão sorrir Choveu, choveu a noite inteira Foi chuva de verão Foi nuvem passageira Eu sei que é dor, é luta, é prova Mas quando a vitória chega Minha fé renova A minha esperança não morreu Experiência nova para mim E se alguma lágrima se perdeu Serviu para regar o meu jardim O anjo do Senhor já recolheu E cuidadosamente a levou E ao chegar à presença do meu Deus O dia clareou O dia clareou O sol brilhou O sol brilhou O céu Choveu 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 a noite inteira Foi chuva de verão Foi nuvem passageira Eu sei Eu sei Que é dor, é luta, é prova Mas quando a vitória chega Minha fé renova Choveu 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 a noite inteira Foi chuva de verão Foi nuvem passageira Eu sei Eu sei Que é dor, é luta, é prova Mas quando a vitória chega Minha fé renova Eu sei Que é dor, é luta, é prova Mas quando a vitória chega Minha fé renova Inewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewew Obrigado.